A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vamos concentrar, vamos trabalhar, porque sábado a gente dá um segundo passo, que é para chegar no nosso próximo adversário, próximo objetivo. O Manuel falou uma coisa agora aqui que é a mais pura verdade. Se o futebol fosse uma matemática e eu pudesse somar um mais um, dar dois, estava tudo beleza, mas não é, mas não é, nós temos que construir, nós temos que melhorar e vamos trabalhar para isso, com tranquilidade e vamos com tudo, rapaziada. O sentimento de Deus é de um parabéns para você, mais um ano de vida, tão difícil que está a nossa vida hoje em dia, hoje em dia e a gente poder completar mais um ano de família, todo mundo junto, é muito bom. Felicidades aí, vamos que vamos, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Um por todos! Um por todos! Um por todos! Vamos, rapaziada! Um por todos! Um por todos!